Pessoal, eu tenho recebido com frequência comentários pedindo para mim fazer um vídeo mostrando os meus equipamentos, as minhas armas em específico. O pessoal quer que eu mostre o equipamento que eu uso. Então eu vou mostrar para vocês nesse primeiro vídeo as minhas armas de pesca, os arbaletes que eu mais utilizo, os arbaletes que eu levo em todas as minhas pescarias. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Clávio, sou instrutor naui e pescador subaquático. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para o YouTube te lembrar de novos vídeos que surgirem aqui no canal. Quero mandar um abraço para a galera que é inscrita no canal aí, que sempre tem deixado os comentários aí de incentivo e é por isso que o nosso canal vai crescendo cada vez mais, tá? Abraço aí para o Rafael da equipe Águas do Sertão, abraço para o Cleber Clemente de Oliveira, Minas Gerais, Cordelli de Barbacena, GB de Paulo Afonso, a galera lá de Pacaju, Ceará, o Márcio, Ronaldo, a galera de Pena Forte, Ceará também, o Décio, o Denilson, abraço para a galera lá de Natal da equipe Geo Pesca, abraço para o Jefferson de Porecatu, abraço para o Eberson lá de Vitória do Xingu, lá no Pará. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, as três armas que eu levo nas minhas pescarias. Pessoal, eu sempre digo que a gente tem que trabalhar sempre com a pior das hipóteses. Então, o equipamento que é fundamental, a gente precisa ter dois. Aquele velho ditado, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um. Imagina que você saiu para pescar, rodou aí 100, 200 quilômetros, começou a pescaria e a tira da máscara arrebenta. Quem consegue pescar sem máscara? Ninguém, não tem como. Então, para isso, a gente precisa sempre estar preparado, ou ter dois, ou equipamento que precisa de uma certa manutenção, que é bem provável de estragar, que a gente leve um reserva. Então, máscara, a gente não consegue pescar sem. A arma é outro item que a gente não consegue pescar sem. Se a gente não tiver com equipamento em dia, a gente está sujeito a ir para pescaria, não ter um bom resultado e ficar sujeito a nem realizar a pesca. Pessoal, então, essas são as três armas que eu levo em todas as minhas pescarias. Pneumática predador de 70, uma arma que eu mesmo montei, tá? De 80, onde ela tem a coronha da modelo Shark, da Divecon, borrachas de 16, seta fina, guia de Dainema e o cabeçote roller da PK. Cabeçote que eu ganhei do Tavinho, meu amigo lá de Olímpia. Abraço, Tavinho! E aí a gente vai para a matadeira. Minha arma primária. 90% dos meus vídeos, vocês vão ver que a água pode estar suja, água pode estar limpa. Essa é a matadeira, tá? Essa é uma arma híbrida. Por que híbrida? Porque ela não é 100% artesanal e também não é 100% industrial. Ela é uma mistura. Aqui ela está na configuração de coronha da Divecon, modelo Argus, tá? Carretilha deitada. Essa é uma carretilha da PK. O cano vazado de cedro. O vazado dá uma possibilidade de movimentação mais rápida, porque ele oferece menos resistência na água, aqui onde ele é vazado. Cabeçote roller, roldanas com esferas de vidro, rolamento de vidro, tá? Seta fina, com uma parte muito importante que é o terceiro pino. Ela tem um, dois, três pinos. Para que serve esse terceiro pino? Uma arma de 100 dual já é difícil de ser armada por pessoas pequenas como eu. Imagina a roller. Olha a distância que está a minha mão do armador. Então esse pino é justamente para isso, tá? Eu vou pegar. Como que eu faço para armar? Seguro aqui no apoio, jogo ela para frente, coloco no peito. Colocado no peito, aí eu pego com uma mão, pego com a outra, trago ela e descanso aqui no terceiro pino. Primeira puxada ela vai descansar aqui. Aí eu tomo um fôlego e puxo até no ponto de ar. Que aí eu uso sempre o segundo pino aqui. Nunca uso aqui no terceiro pino. Configuração de borracha. Eu uso sempre 16 milímetros. As duas armas que estão com borracha aqui são borrachas da Ivecon. Essa aqui ela já tá indo para a terceira temporada, tá? Já tá na hora de trocar. Aqui eu tenho espectra no carretel. Aqui eu tenho um carretel cheio de espectra com uma guia de Dainema, tá? Dainema de 1.8. O espectra é uma linha excelente, muito forte em relação à tração, tá? Na abrasão ela já não tem tanta resistência. Por isso que eu coloco a guia de Dainema. Que o Dainema é o mais resistente em relação à abrasão. Então pessoal, adaptação é tudo. Eu me adaptei com essa arma. Água limpa, água suja. Em todas as águas eu vou pescar com ela. Eu só vou usar minha arma secundária, que é essa de 80, em caso de quebra de algum componente da minha arma principal. Caso não estrague, eu não vou usar essa. Essa é uma arma reserva, tá? E a pneumática, onde eu precisar pescar em alguma toca, onde eu preciso de uma arma realmente curta, onde a água esteja com uma visibilidade muito ruim, ou até mesmo muita vegetação. Tem algumas, a gente chama aqui na região de arranha-gato, gravanhas, então quanto menor a arma, melhor. Pra pescar nesses ambientes. Porém, primeiro eu vou com essa. Vou levar a matadeira. Se não der certo, aí eu entro com uma das duas. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem interesse em conhecer mais algum equipamento, quiserem que eu fale um pouquinho mais de outros equipamentos que eu tenho na minha traia, deixem nos comentários, que eu vou responder e vou formular aí um vídeo novo, pra deixar qualquer dúvida que vocês tenham, o mais esclarecido possível. Valeu? Tchau. Tchau.